Eu me recuso a ter pedido para o pessoal para deixar o celular fora, porque eu tenho plena confiança naqueles que são meus comandantes de unidade, os meus ativos de comando, meus trabalhadores. Então eu peço que ninguém grave nada, só para falar isso aí, deixe o soldado vir o nosso soldado, caramba, não tem problema, ninguém grava nada, até porque o que eu vou falar aqui também não tem muita, são coisas tão públicas, mas vocês têm que ouvir, como o pessoal aqui do Estado Maior, os meus comandantes em algumas ocasiões, ouviram de maneira direta e fraca o que o comandante pensa, vocês estão acompanhando os tempos, vocês sabem, vocês viram o que eu falei na formatura aqui, que foi a formatura, a bonita formatura, para homenagear os nossos heróis se tombaram no antigo. Aí nós tivemos as eleições do Brasil, aí nós tivemos o segundo turno das eleições, primeiro turno, segundo turno, vamos olhar o número de votos que a gente teve. O candidato, o Lula, ganhou 60 milhões de votos. Vamos lembrar da votação anterior. Bolsonaro tinha, na votação anterior eu falei, 57 milhões e 700 mil. Nessa eleição ele teve 58 milhões e 106 mil. Ele teve mais votos nessa eleição do que ele teve na outra. Então a diferença nunca foi tão pequena, foi mínima. Mas aí o cara fala assim, pô general, mas teve fraude. Nós participamos de toda a fiscalização, fizemos relatório, fizemos tudo. Constatou-se fraude? Não. Então eu estou falando para vocês, porque eu estou falando, pode repetir tudo. Teve fraude? A gente constatou fraude? Não. Ah, mas tinha coisa que a gente não pôde ver? Sim. Tinha coisa, por exemplo, ver o código fonte era possível? Não. Por que não era possível? Porque levava uma montanha de tempo. Agora, esse mesmo processo eleitoral que elegeu o atual presidente e que não elegeu o ex-presidente, ele foi o mesmo processo eleitoral que elegeu majoritariamente um congresso conservador. Elegeu majoritariamente governadores conservadores. Então, o que aconteceu? Valeu? A fraude foi só para o cargo de presidente? Porque aqui em São Paulo, contrariando as pesquisas, as expectativas, ganhou um governador que era ministro do presidente, que não é nem nascido em São Paulo, que é um ótimo camarada. Eu não lembro da tua turma, tu conhece ele. No Rio Grande do Sul ganhou um governador que era governador do PSDB, mas na primeira votação foi o Onix, estava na frente. No Rio de Janeiro ganhou o Cláudio Castro, que nem era conhecido, era um governador conservador. E Minas Gerais ganhou em primeiro turno um governador conservador. Paraná ganhou em primeiro turno um governador conservador. Foram eleitos senadores que o pessoal não tinha expectativa nenhuma de que o cara ganhasse. O próprio astronauta aqui em São Paulo foi eleito senador. Era uma vaga. Sérgio Moro foi eleito senador. General Mourão, vice-presidente, foi eleito senador. Então, muita... Tereza Cristina foi eleita senadora. Damares foi eleita senadora. Não posso garantir que teve ou não teve alguma coisa. Não posso garantir que a sensação de parcialidade não existiu por parte da justiça. Mas o que eu posso falar é o seguinte. Não tem ferramenta que não seja dentro da escala legal para poder. É previsto. A contestação de eleição dentro do Tribunal Superior Eleitoral nas instâncias. O cara pode contestar. Entendeu? Então, essa sensação ficou, porque a eleição foi apertada. Mas aconteceu. Mas, do ponto de vista do trabalho que foi realizado pelo Exército Brasileiro, e aqui eu tenho o testemunho de quem participou aqui, aqui da Comissão de Fiscalização e Apuração, que foram militares de todos, de todas as necessidades. A gente não participou da segurança, de garantia de segurança e apuração. A gente participou da Comissão de Fiscalização. Não aconteceu nada. Não teve nada. Tanto que teve um relatório do Ministério da Defesa que foi emitido e que falaram, olha, o processo não foi colocado nada naquilo que foi nisso. Agora, o processo possivelmente pode ter falhas e isso tem que ser apurado. Isso tem que ser apurado. Mas não dá para falar com certeza que houve qualquer tipo de regularidade. Infelizmente, foi o resultado que a maioria de nós, para a maioria de nós foi que tem que ser apurado. Tchau.